E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens todo mundo já tá aí por dentro eu fiz um vídeo mais cedo sobre esses wallpapers dinâmicos né da HyperOS 2 tá que são bem tops bem legais tá E hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo onde eu vou ensinar vocês colocarem esses wallpapers na tela de bloqueio só que antes jovens presta bastante atenção tá presta bastante atenção para que ninguém venha reclamar depois Ok então antes de mais nada desce aí inscreve no canal ativo Sininho das notificações e vamos lá bom jovens o que que acontece todo mundo sabe que aqui ó eu tô rodando a HyperOS 2 no red no Xiaomi 12T Pro e ele tem esses estilos aqui infelizmente jovens esses estilos tá não funciona alguns desses estilos como esse 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 não funcionam porque são estilos próprios da HyperOS 2 tá mas eu vou mostrar como ficou aqui no meu Xiaomi 14T tá então olha só eu já tenho aqui um aqui tá olha só e eu vou colocar outro e para você trocar aqui eu coloquei esse aqui mas não deu certo tá olha como é que ele fica tá vendo né e quando você aplica ele só fica o reloginho aqui em cima então esse aqui se descarta não vai aparecer aí para vocês mas olha esse aqui tá quando você coloca ele abre ele assim ele fica estático mas quando você aplica ele aqui ó olha só ele fica em movimento e ele realmente funciona vou mostrar olha só tá tá vendo então este aqui funciona tá bom vamos lá e eu vou mostrar outros para vocês tá eu peguei uns modelos que funcionam olha só como esse aqui por exemplo ó e infelizmente ele não fica com efeito profundidade é mais é os wallpapers mesmo tá então vou mostrar outro aqui aqui para vocês ó vou mostrar outro aqui que tá funcionando esse aqui do batman que eu fiz ó ele também funciona tá vendo eu vou mudar aqui para outro aqui este aqui também que eu fiz também só que esse aqui fica estático mesmo na aqui na HyperOS 2 ele fica estático tá bom eu vou mostrar para vocês agora no Poco x6 tá olha só e no Poco x6 esse aqui é o Poco x6 então funciona também ó vou abrir aqui e ó você tem que fazer o que você vai rolar e aplicar não abre ele não aplique com ele aberto tá ó e olha só funcionar show de bola agora vou ensinar vocês como vai instalar tá lembrando eu vou fazer aqui no no redmi note 13 e nós vamos ver juntos se vai funcionar mas o processo de instalação é esse tá você vai rolar ainda no primeiro comentário fixado vai baixar o arquivo tela 2 que eu vou deixar aí na descrição você vai clicar e vai extrair ele aqui para a memória interna do seu aparelho extraiu ele vai virar essa pasta aqui você vai pegar abrir vai pegar esta pastinha que tá aqui dentro e vai mover ela tá vou mover ela aqui para presta atenção no diretório tá vai mover ela para miui backup ao backup e salve ela aqui dentro salvou você vai até o seu dispositivo aqui tá suas configurações vai em sobre o telefone vai em vai fazer backup e restaurar dispositivo móvel tá eu vou liberar aqui e você vem restaurar primeiro de novembro é este aqui tá vou clicar aqui e vou restaurar ó eu não sei se vai funcionar no redmi note 13 tá jovens mas o processo de instalação é este aqui belê se esse vídeo é bom eu vou tentar fazer fazer mais vou tentar procurar mais opções que funcionem na HyperOS um beleza então vamos lá ó demora mesmo tá a última os últimos aqui demora bastante antes que alguém pergunte se brilhinho aqui jovens é o sensor de proximidade tá você não consegue ver ele a olho nu beleza vou finalizar e olha só eu vou então vou entrar aqui na tela de bloqueio e vamos aplicar para ver ó não funciona tá redmi note 13 não tem suporte tá olha só ele fica com a mesma o mesmo ao paper não tem suporte ao paper dinâmicos ó tá vendo tá vendo então o método de instalação é esse mas o redmi note 13 não suporta em frente tá jovens e assim então ele não vai suportar não vai vir na HyperOS 2 não podemos afirmar mas eu acredito que não tá aqui ó no pouco x6 funciona show tá ó inclusive esse aqui eu achei muito bonito cara achei muito bonito mesmo isso aqui ó achei muito bonito peço super wallpaper não parece então jovens é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau